Treinta-cinco Neste trem minha amada foi embora Coração ainda chora, sofrendo na solidão Esta mulher esqueceu o juramento Neste triste sofrimento a ingrata me deixou O trem passa e eu debruço na janela Delirando vejo ela no dia que embarcou Quero ir pra longe, não quero mais ver o trem Quero esquecer alguém que fingia me amar Lá na igreja ela não compareceu Dando fim aos sonhos meus, me deixando no altar Ela partiu e nem me disse adeus Com certeza já esqueceu esse coração que chora Neste mundo para ela não existo Sofri com o mesmo apito do trem das cinco horas Ela partiu e nem me disse adeus Com certeza já esqueceu esse coração que chora Neste mundo para ela não existo Só ficou o mesmo apito do trem das cinco horas Só ficou o mesmo apito do trem das cinco horas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL